Fala galera, começando mais um outro Gamers Hoje eu vou trazer um controle aí bem diferente Vamos ver se vocês vão lembrar, hein Quem é da época vai lembrar Um controlezinho aqui que eu tô fazendo um unboxing Que ele é diferente desse aqui, do original Ele é bem diferente desse carinha aqui Galera, esse controle que eu vou mostrar e fazer um unboxing aqui Dependendo do game que a galera tava jogando nas locadoras por tempo naquela época Pagava 5 pila pra jogar 15 minutos Eu não lembro se era 1 real ou 15 Eu acho que era 1 real 15 minutos, né Que o pessoal fazia lá na década de 90 Cara, dependendo do game que você colocasse aqui Esse controle aqui dava até briga na locadora Vamos ver se vocês vão lembrar Eu comprei um, vamos nessa Vamos lá galera, estamos de volta Já passou a aberturinha nostálgica do canal Madro Gamers Vamos lá, vamos abrir esse carinha Ao fundo vocês estão vendo aí o Street Fighter New Challenger Tá ali a caixinha dele Nossa, isso é pra mim a melhor versão desse game É o 3DO, gente A do 3DO, a trilha sonora e a imagem é sensacional Também não dá pra comparar muito É um videogame de 32 bits Vamos lá, esse aqui eu peguei do Prince, galera Prince lá do Rio de Janeiro Beijo do gordo pro nosso amigo Prince Felipe Prince Meu broad ali nas administração Do Retro Game FC Se você não participa do grupo De Facebook Retro Game FC Já participe Também tem vários outros grupos Como a Retroteca Games Mestre dos Games Tem vários grupos aí que eu sou parceiro Então clube aí embaixo, galera Aqui, pô, isso é muito grupo aí Que a gente é parceiro É difícil falar todo mundo Mas tá todo mundo aí O link aí embaixo Muito bem embalado Vamos abrir aqui o controle Isso aqui, gente Já tá um mês comigo quase, eu acho Já tá um tempão aí Mas é tanta coisa que o cara tem que fazer Tanta coisa que o cara tem que fazer A box, olha aí Tcharam Olha, muito bem embalado Por isso é show de bola Como diz um amigo meu argentino Aqui de Floripa, né Show de bola Show de bola Muito maneiro Esse controle, gente Eu adorava jogar com ele É muito maneiro Isso aqui dava briga nas lan houses Nossa, tá muito bem conservado Tcharam Olha aí, galera Sabe por que que ele dava briga? Sabe por que que ele dava briga? Tinha o Turbo, gente Para o Street Fighter o Turbo O Turbo não torna-se necessário Mas galera, aqueles games Tipo Union Squadron, né O Area 88 O jogo de navinha e tal O Turbo era excelente Para a gente brincar Era muito bom Olha, gente O estado do controlinho Agora eu tenho outro Para fazer par Só que esse aqui É um Aquapad original Esse aqui não, né Mas também é muito bom Olha aí, gente São dois controles animais Antes de jogar Agora tem um parzinho Desse transparente Com o Turbo Para quem estiver jogando comigo Não dizer que eu estou roubando Que eu estou usando o Turbo Então vamos lá Esbarrei aqui no teclado Desliguei o negócio aqui Então vamos lá Eu vou botar aqui Um cartuchinho Everdrive Vamos meter um Everdrive nele aí Gente, esse é o Everdrive É aquele que é o melhorzinho Ele tem o chip DSP Esse Everdrive roda Mario Kart Ele roda o Top Gear 3000 Ele roda um monte de game aí, cara Roda um monte de game legal Vamos lá Vamos botar esse DSP para rodar Para a gente testar esse controle Turbo Vamos tirar o controle original Massa desse controle Que o fio dele é enorme Está vendo, galera? No outro dia Eu falei por aí Pô, controle clone Às vezes, cara Controle que não é original Existem versões São melhores às vezes Até que o original A qualidade desse controle Aqui é muito boa E tem gente que fica Ah, não Não é original É uma porcaria Aí eu teve um grupo Desse de Whatsapp Que eu dei até nos dedos Do maluco Eu falei, ah tá Então 8bit 2 é ruim Aí acabou a discussão Porque nem todo paralelo Nem todo controle que não é original Quer dizer, né Que seja sinônimo De controle ruim Esse aqui é um controle Excelente, gente Esse aqui é um controle muito bom Olha aí Isso aqui é um joguinho Que o Turbo vai Vai ser excelente É um joguinho de navinha É um Xumapson Galera, quem quiser comprar Um Everdrive igual a esse Vai estar na descrição Se vocês comprarem no link Que está na descrição do vídeo Vocês vão ajudar o canal Beleza? Eu ganhei uns centavinhos Pela sua compra E não custa nada mais Só não adianta você clicar no link E depois ir E deixar no favoritos E comprar depois Você tem que vir no canal Se você quiser ajudar o canal Você vem no canal Clica no link No dia da compra Clica ali E executa a compra Aí você vai dar uns centavinhos Que depois de algumas horas O link que você clicou Ele não funciona mais Você tem que comprar Logo em seguida Que você clica Beleza? Olha aí galera Vocês lembram desse game? Qual que é a tira aqui? Ah é o Y Vou ligar Liguei o turbo do Y Pronto Aí não precisa ficar apertando Que nem maluco Bem melhor 20 mil vezes melhor Sai jogando de qualquer maneira Só pra vocês verem Funciona Muito maneiro gente Muito maneiro Semi alto e automático Tem um automático aqui ainda Você não precisa nem ficar Apertando o botão É isso mesmo? É isso mesmo gente Olha aqui Tem um automático Tem um semi automático e automático Aí você não precisa ficar apertando o botão Não quer ficar com o dedo de guitarrista Todo cheio de calo Olha aí Gente esse controle dava até briga na minha época de locadora Não sei onde você jogava Acontecia isso Mas a locadora lá que eu vi Nossa ZPZ então Esse controle é meu Esse controle é meu Era muito legal Muito maneiro E é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo do gordo E até o próximo E pra não esquecer Se forem querer comprar um Everdrive Pegue no link aqui do canal Madro Gamers E não esqueça que quando chegarmos a 50 membros Eu sorteio o GB Boy Junto com o cartucho do Pokémon Valeu raça Beijo no gordo Campeão ogo effectively Oh Oh Get Ram Canada Exeggenい Com Quem Agir As Agir Em Tchau, tchau.